Pedras no caminho. Mas o que é uma pedra? Por si só, uma pedra é apenas uma pedra. Mas o uso dela é o que faz a grande diferença. Com uma pedra podemos construir, descansar, brincar, esculpir, projetar, fazer um alicerce e até matar. Tem um poema que eu gosto muito e quero aqui compartilhar com você. É o poema que está no livro Essências, que foi escrito em 1999 por um escritor chamado Antônio Pereira. E esse poema fala assim O distraído nela tropeçou O bruto a usou como um projétil O empreendedor, usando-a, construiu O camponês, cansado da lida, dela fez o seu assento Para os meninos foi um brinquedo Para Drummond, uma poesia Davi, com uma pedra, matou Golias E por fim, o artista da pedra concebeu a mais bela escultura Em todos os casos, a diferença não era a pedra E sim o homem A gente sempre fala de pedra como algo negativo Tem uma pedra no meu caminho Fulano ou a situação tal é uma pedra no meu sapato A questão não é o que a pedra é para você Mas o que você faz dela E eu quero concluir aqui essa reflexão com um texto belíssimo de Augusto Cury Eu vou ler aqui para você Ele fala assim Posso ter defeitos, viver ansioso e ficar irritado algumas vezes Mas não esqueço de que minha vida é a maior empresa do mundo E que posso evitar que ela vá à falência Ser feliz é reconhecer que vale a pena viver Apesar de todos os desafios, incompreensões e períodos de crise Ser feliz é deixar de ser vítima dos problemas E se tornar o autor da sua própria história É atravessar desertos fora de si Mas ser capaz de encontrar um oásis no recúndito da sua alma É agradecer a Deus a cada manhã pelo milagre da vida Ser feliz é não ter medo dos próprios sentimentos É saber falar de si mesmo É ter coragem para ouvir um não É ter segurança para receber uma crítica Mesmo que ela seja injusta É como diz Fernando Pessoa Pedras no caminho? Ah, guardo-as todas Um dia vou construir um castelo Construa você nesse período tão difícil de sua vida De crise que você possa estar passando Um castelo E não se esqueça A gente só dá o que nós temos de melhor E tudo que nós damos Nós recebemos em dobro A gente se vê por aí Crescendo como pessoa Música 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 Obrigado.